Ok, pessoal, Thiago falando e hoje o assunto é Yak Bison, que é a continuação daquele assunto de Lex e Flex que a gente já vinha discutindo há um tempo atrás. Se você chegou até aqui, você devia saber o que essa frase aqui significa. Resolver uma expressão matemática equivale a percorrer uma árvore em pós-ordem. Se essa frase é óbvia para você, a gente continua. Se essa frase não diz nada para você, volta atrás. Esse vídeo vai ser absolutamente críptico ou vai ser quase que mágico no sentido de ser não compreensível, no sentido de ter salto semântico, se você não sabe o que essa frase significa. Se você sabe que resolver uma expressão matemática equivale a percorrer uma árvore em pós-ordem, aí então a gente continua. E aí a gente continua para discutir Yak e Bison. Bom, Yak é um acrônimo para Yet Another Compiler Compiler, que foi a contrapartida do Lex, criada na mesma época. Não é uma contrapartida, é a continuação do Lex. Eles são programas que acompanham um ao outro. E o Lex lida com a análise léxica e o Yak serve para fazer a análise sintática. Bison é o equivalente ao Yak, só que ele é livre e ele acompanha o Flex. Então tem Lex, Flex e Yak e Bison. Bom, e como é que isso vai funcionar? Eu vou propor nesse vídeo que a gente faça uma pequena calculadora para a gente ter algum propósito para o que a gente está desenvolvendo. E vamos então começar a nossa programação no Yak, ok? E a gente vai fazer essa nossa pequena calculadora. E o Yak, ele vai ter programas, está aqui, vou chamar de demo.y. Os programas em Yak são com a extensão .y. E assim como no Lex, no Flex, a gente vai ter três seções, ok? Essa última, ela é para colocar código C que vai direto no seu programa compilado final. Essa do meio para definir regras. E essa do meio para definir, para fazer definições iniciais, certo? Então, vamos lá. Assim como a gente tinha essa liberdade de colocar includes no Lex, a gente pode fazer isso em Yak também. Aí a gente pode include stdio.h, ok? Tem duas coisas que a gente tem que incluir aqui, que são... Que eu já vou explicar por quê. A primeira é uma função chamada voidyyerror. A gente é obrigado a defini-la aqui em cima e também a defini-la aqui embaixo. Quer dizer, a gente fez o cabeçalho da função aqui em cima, tá? E a gente vai definir a função mesmo, o que ela faz aqui embaixo. Essa função vai ser chamada sempre que a gente encontrar algum erro. A gente já vai mostrar como fazer isso. E aí, então, a gente faz lá printf, erro. Quer dizer, a gente só vai escrever nossa mensagem de erro na tela, tá? Outra função que a gente tem que definir aqui em cima é uma função que vai ser a intyylex. Que ela vai receber void. Ela não recebe nada como entrada. Essa função yylex é a mesma. A função yylex é a mesma que a gente definia lá no Lex. As funções que a gente definiu em Lex, quer dizer, aquelas regras todas, elas vão ser compiladas em uma função chamada yylex, que a gente precisava chamar no intman do Lex. Agora, a nossa função do yak, que a gente vai ver se chama yyparse, ela vai chamar o yylex, que a gente vai definir no Lex. Então, a gente precisa avisar o nosso programa do yak que essa função existe. Então, vamos lá. Então, nós avisamos que essa função existe. E também no yak, a gente vai ter intman, assim como a gente tinha lá no Lex, lembra? Só que agora a gente vai colocar aqui yyparse e não yylex. E isso aqui é o nosso programinha básico. É a nossa estrutura básica. Antes de a gente continuar, é bom a gente definir que regras que a gente quer colocar no nosso sistema. Certo? Então, vamos lá falar de regras. Deixa eu ajustar a minha câmera aqui. Acho que dá para ver. Está ok. Ah, perfeito. Lembra que as expressões matemáticas, a nossa gramática livre de contexto, ela pode ser definida como uma sentença inicial que gera uma expressão matemática. Ok? Uma expressão matemática, ela pode ser um número. Ou uma expressão matemática pode ser uma expressão, um operador e uma expressão. Ok? E veja que, a partir disso, a gente pode pegar o nosso 3 mais 3, e a gente tem aqui um número, operador, número, isso aqui vai gerar uma expressão. Opa, perdão. Isso aqui vai gerar 3 mais 3. Isso aqui está errado. O 3, a gente aplica essa regra aqui. Ele era um N, ele vira um E. Esse aqui também era N, vira E. Aí, então, a gente condensa E mais E em um outro E, e esse outro E vira um S. Ok? Então, você tem uma árvore sintática que gera expressões matemáticas. Está certo? A gente já fez isso algumas vezes durante esses vídeos, então, eu não vou fazer de novo e de novo e de novo. Tem uma questão quando a gente trabalha com a expressão matemática. Quando a gente trabalha com o programa, que ele não vai receber somente os tokens, ele vai receber também fim de linha. Certo? Talvez você queira fazer um programa que interpreta várias linhas. Ok? Então, veja, a gente também vai colocar uma regrinha que vai ser a seguinte. Espera aí. Voltando aqui. Minha sentença matemática vai ser uma sentença seguida de uma expressão seguida de um fim de linha. Ok? Por quê? Porque daí eu consigo fazer, repara, que eu consigo colocar várias expressões seguidas de fim de linha. Isso aqui, se fosse uma expressão regular, seria a mesma coisa que eu dizer que a sentença vai ser expressão fim de linha mais. Ok? E também a minha expressão matemática pode ser vazia. Ok? Ela pode ser vazia também. Também vale. Beleza? A gente vai colocar, então, vai implementar essas regras. E essa aqui é uma extrapolação dessa pensando que eu quero uma expressão matemática por linha. Ok? Só isso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui do meu símbolo S e eu faço esses dois pontos. Os dois pontos é para avisar o meu programa que eu estou... É como se fosse... Deixa eu pegar aqui. Esses dois pontos faz às vezes da setinha. Ok? Aí eu posso dizer que meu S ele vai gerar uma expressão. Ok? E o que é que isso vai... Cadê? Aqui. Quando eu falo que meu S gera uma expressão eu também... Assim como no no Lex eu vou ter que definir uma série de regras para quando essa... Quer dizer, uma série de comandos que são executados quando essa regra é encontrada. E repara que não é expressão. Eu queria usar o S E e barra N. Agora a gente tem um problema aqui. Quais símbolos que eu quero definir? Tá certo? Antes de usar o meu barra N. A gente usa essa instrução token para dizer quais são os nossos símbolos terminais na nossa gramática. E eu vou querer aqui que meus terminais sejam N operador e fim de linha. Então aqui eu tenho um fim de linha. Perfeito? Já vou falar de como é que a gente define as regras. Quando a gente tem uma outra regra a gente bota essa barra verde vertical e começa a outra regra aqui. Mas eu não preciso fazer isso porque a minha regra vai ser vazia. E por fim terminamos com o ponto e vírgula. Mesma coisa, a minha expressão pode gerar um N. Já vou lidar com o que está aí dentro. Ou ela pode gerar EOP E. E também já lido com o que está aí dentro e não posso esquecer da minha barra vertical. E ponto e vírgula para encerrar. Bom, repara que nosso programa está aparecendo aos poucos. bom, vocês estão lembrados que quando a gente tinha aqui, melhor, quando a gente faz a nossa árvore sintática eu tenho lá 3 mais 3 mais 2 eu vou fazer a minha árvore sintática de alguma forma quando eu junto esses 3 aqui eu preciso avisar que o valor que ficou aqui é um 5. Para eu poder falar que agora isso aqui depois que eu juntei esse 2 mais 3 virou 5 mais 3 eu posso juntar aqui para gerar o meu 8. E vocês estão lembrados que isso aqui são tokens, certo? E que eles vão ser uma união de, vão ser uma estrutura de dados que contém um tipo e um valor. O tipo dele é o que a gente definiu ali naquela tag token que é essa daqui. Ok? Na minha tag token ali na linha 9. E o valor dele é o que vai ser propagado pela árvore. Então, para se referir aos valores a gente usa cifrões. Cifrões e números. Bom, o valor é para que essa regra aqui por exemplo e gerando e op e eu gerei na verdade deixa eu pegar meu caderno aqui tá perfeito eu gerei três valores e subi um certo? Quer dizer, esses três valores vão ser combinados de algum jeito e eu vou subir eles na árvore. Ok? O primeiro valor deles todos é cifrão um o segundo é cifrão dois o terceiro é cifrão três e o que sobe na árvore é cifrão cifrão. Ok? e isso são os valores que vão sendo propagados pela nossa árvore sintática. Então eu posso fazer o seguinte opa, tá aqui o que sobe vai ser o primeiro valor mais o terceiro valor. Veja, eu tô assumindo que minha única operação é uma soma aqui, tá? Eu tô assumindo isso só porque eu achei interessante agora. E se o valor que eu encontrei foi um número inteiro o que sobe vai ser o próprio número inteiro. Perfeito? E da mesma forma aqui na linha 14 quando eu tenho uma expressão e eu vou subi-la também na árvore quando eu tenho uma linha de código o valor que eu tenho final vai ser igual ao valor da minha expressão. Também posso embutir aqui um o nosso programa imprimindo. O valor final é isso daqui. Ok? Beleza. E esse aqui vai ser o nosso programinha em IAC. Tem mais uma coisinha pra gente prestar atenção que é a seguinte. Por padrão o IAC faz associações à direita. Quer dizer, a coisa mais à direita é resolvida à primeira. Mas a gente gostaria que nossos operadores fossem resolvidos com precedência à esquerda. Então a gente avisa aqui com esse porcento left que o IAC deveria resolver esse tipo de operador com a precedência à esquerda. Beleza? Bom, vamos agora testar e torcer pra isso aqui dar certo sem nenhum erro. Acho que vai dar. Pra compilar você... Repara, só tem o demo.y aqui na minha pasta, certo? Eu digito lá bison traço de y demo.y demo.y é o próprio programa que eu fiz. E quando ele compila ele vai gerar o ytab.c e o ytab.h. Ok? Bom, tá certo. Bom, pessoal, isso foi o programa em IAC e eu vou voltar daqui a pouquinho explicando como que a gente faz o programa em LACS correspondente porque agora o LACS vai ter que começar a gerar tokens dos tipos que eu defini no IAC. E daí a gente termina de fazer nossa pequena calculadora. Ok? Abraço até daqui a pouquinho.